Esse vídeo vai investigar a questão de saber se nossos pensamentos podem criar nossa realidade. Fazendo isso, estamos analisando, explorando a biologia quântica, a interseção da física quântica e da própria biologia. A física quântica e a biologia já existem há muito tempo, mas o casamento dos dois é um conceito relativamente novo, que apresenta muita esperança em nos ajudar a nos entender melhor. No último vídeo, discutimos como aglomerados de matéria se transformam em organismos vivos e como nossa atenção a algo colapsa a função de onda das possibilidades existentes. Hoje vamos usar alguns insights que foram falados no último vídeo para observar o processo exato que a física quântica desempenha dentro do nosso corpo. Em seguida vamos explorar como podemos usar essas coisas para trazer paz, felicidade e alegria para nossas vidas. O mundo da física quântica é tão estranho em comparação com o que conhecemos que se assemelha a muitos de nossos filmes de ficção científica. Um desses exemplos é um conceito essencial para nossa discussão, que é o tunelamento quântico. O tunelamento quântico é o processo através do qual as partículas são capazes de atravessar uma barreira de uma forma instantânea. Em um minuto ela está aqui e no próximo minuto ela pode estar do outro lado da galáxia. O que acontece no tunelamento quântico é que uma partícula ignora as regras do mundo clássico da matéria. A partícula se move de um lugar para o outro, independente de qualquer coisa que possa estar em seu caminho. Para ilustrar o que eu estou te falando, pense em uma bola rolando morro acima. A bola simplesmente não tem energia potencial suficiente para subir uma colina sozinha. Não é assim que acontece no mundo quântico? Se uma colina for uma barreira, a bola seria capaz de atravessar, mesmo se alguém não chutasse ela para cima. Se você prefere algo visual, confira isso que eu estou te mostrando. Trazendo a magia do túnel quântico para a vida diária. Então nesse ponto, você pode estar pensando em viagens no tempo, teletransporte ou simplesmente atravessar parede. Então por que essas coisas ainda não são possíveis? Pelo menos ainda não são. Porque para que um objeto faça um túnel quântico, suas partículas devem se comportar de uma maneira ondulatória. Eles devem estar em sincronia. Os picos e vales de suas ondas devem coincidir ou ser coerentes, como diriam os cientistas. E até onde sabemos, grandes objetos feitos de trilhões de átomos, como a cadeira que você está sentado me ouvindo nesse momento, não pode se comportar de maneira tão coerente. Então, o que o tunelamento quântico tem a ver com você? Seu corpo é feito de trilhões de células. Ele tem a capacidade do túnel quântico? Com tantos atos e moléculas em constante movimento, parece improvável. Pelo menos de acordo com a física clássica. Mas agora estamos no mundo quântico. Se lembra, os cientistas descobriram que o próprio processo que converte a energia em seu corpo, de uma forma para outra, ou respiração celular, é alimentado por esse processo incrível. Os elétrons em seu corpo viajam ao longo de cadeias respiratórias via tunelamento quântico. Temos incríveis nanomáquinas em nossos corpos que coordenam o movimento dos prótons, dos nêutrons e elétrons dentro de cada célula. Essas máquinas são chamadas de enzimas? Elas aceleram as reações químicas dentro de nossas células. Como elas fazem isso? Através do tunelamento de prótons, conforme eles se desmaterializam de um local e se materializam em outro. A vida é inteligente o suficiente para manter seu coração batendo e seu sangue circulando, independente do seu esforço consciente. Então, se aplicarmos algum esforço consciente a outros aspectos de nossa experiência física, poderíamos influenciar a forma como experimentamos a realidade? Ou, de uma forma mais específica, poderíamos mudar de uma forma deliberada nosso estado de ser para experimentar alegria, realização, amor e todas as emoções positivas associadas à nossa própria felicidade? Com mais frequência do que o normal? Poderíamos usar o tunelamento quântico para fazer essas coisas? Mais uma vez a ciência diz que sim. Poderemos ignorar as leis normais da realidade. O Instituto da Terra, ou Hertmert Institute, faz pesquisas sobre a física do estresse, das emoções e da coerência cérebro-coração há mais de 25 anos. Ele oferece a ponte perfeita para nos ajudar a entender como podemos aplicar a maravilha da coerência para trazer mais felicidade para nossas vidas. Se conseguirmos que mais partículas em nosso corpo haja de maneira coerente, vamos permitir que mais células utilizem a maravilha do tunelamento quântico. Isso significa que estamos menos sujeitos às leis da física clássica, incluindo a entropia. Pense no envelhecimento. E podemos experimentar nossas vidas de uma maneira totalmente nova. Em vez de ser sobrecarregado pelas estruturas moleculares mais pesadas dos hormônios do estresse, nossos corpos podem funcionar de maneira muito mais suave e eficiente, à medida que seus pensamentos ficam mais sincronizados por meio de estados emocionais positivos. O cérebro e o coração são os dois principais órgãos, que enviam os sinais um ao outro e coordenam o funcionamento do resto do nosso corpo. De acordo com todos os estudos, o coração realmente envia mais sinais para o cérebro do que o cérebro para o coração. Mas vamos voltar à questão original desse vídeo. Como os pensamentos se transformam em coisas? Em um nível quântico, os pensamentos são energia. Quando a emoção é adicionada à equação, o que geralmente acontece quando certos pensamentos são constantemente reproduzidos em nossa mente. A energia do pensamento acaba se tornando mais forte. Se os elétrons influenciam outros elétrons, como sugere o emaranhamento quântico, o componente eletromagnético da emoção deve afetar os processos dentro de cada célula. À medida que os elétrons dançam com outros elétrons, os comprimentos de onda das frequências associadas se combinam para criar padrões de ondas coerentes ou padrões de ondas incoerentes. Esses padrões, então, determinam a composição das biomoléculas que chamamos de neurotransmissores, neurônios, células e no sistema maior. Do menor nível para cima, a frequência que emitimos por meio de nossa decisão deliberada de focar nossa atenção de uma certa maneira a alguma coisa afeta toda a nossa cadeia de reações. Cada ato de foco mental, portanto, desempenha um papel na determinação da qualidade do nosso bem-estar físico e mental. Nossas emoções são o meio pelo qual experimentamos nossa vida. Se pudermos elevar nossos pensamentos e emoções, podemos aumentar a eficiência energética do nosso corpo. E assim, ganhamos clareza mental, nossa imunidade se fortalece, nosso coração funciona melhor, o estresse e a ansiedade são reduzidos. E sentimos uma maior sensação de bem-estar. O poder do tunelamento quântico é nosso, para usarmos para transformar nossa experiência, na nossa própria realidade, se escolhermos fazer essas coisas. Simplesmente, temos que estar dispostos a abandonar as noções passadas de como a realidade funciona e de quem pensamos que éramos. Dia após dia, podemos treinar nossa mente para nos ajudar a vivenciar uma nova experiência de vida. e toda a sua magia de vida naturalmente vai mudar. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima. 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 Um abraço e até a próxima.